Eu estou apaixonado por cala de uma moena Ela tem os olhos pretos e a boquinha pequena Tem os cabelos compridos e a cinturinha fina Todo mundo admira o jeitinho da menina Ai, 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 eu vou casar com ela Ela vai ser minha esposa e eu vou ser marido dela Ai, 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 eu vou casar com ela A turma lá do meu bairro quer me tomar a pequena Mas eles não vão ter sorte de ganhar essa moena Vou pedir lá em casamento e eu sei que vai ser aceito O pai dela tem que ser meu sogro de qualquer jeito Ai, 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 eu vou casar com ela Ela vai ser minha esposa e eu vou ser marido dela Ai, 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 eu vou casar com ela Nosso amor ninguém desfaz Nosso amor não vai ter fim Porque ela decidiu a viver só para mim Dois corações que se amam nunca podem separar O amor não tem barreira depende da gente gostar Ai, 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 eu vou casar com ela Ela vai ser minha esposa e eu vou ser marido dela Ai, 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 eu vou casar com ela